Oi gente, meu nome é Rodrigo e vocês estão no Meu Mundo Geek E no vídeo de hoje vamos descobrir qual é a melhor temporada de Teenage Antes de começar tudo aqui, de analisar história, analisar plot, analisar personagens Vamos descobrir qual é a melhor temporada para os críticos Afinal de contas é eles que meio que decidem como que tudo vai andar ali pela frente Vou ir dando aqui a ordem das temporadas favoritas dos críticos Começando com a menos favorita A temporada menos favorita dos críticos é a quarta temporada E eu particularmente não entendo Mas ao mesmo tempo eu consigo entender Apesar de eu gostar de todas as temporadas de Teenage Porque é uma série que realmente me agrada muito no quesito de tudo Tanto de história, de trilha sonora, de tudo A quarta temporada meio que foge de tudo, né? Meio que começa com uma coisa meio palhacenta Mas ao mesmo tempo depois vai para o terror, né? Quando tem aquela cena do assassino sem boca Mas depois volta para a comédia, depois volta para o terror Depois volta para o suspense, depois volta para uma coisa meio slasher É uma coisa completamente diferentona de outras temporadas E essa temporada não agrada muito os críticos Por isso ela fica em último lugar no quesito dos críticos Em penúltimo lugar fica a primeira temporada E eu não consigo entender Minha gente, a primeira temporada é incrível É uma coisa mais assim, adolescentona, né? Uma coisa bem mais palhacenta Mas ao mesmo tempo tem aquele ar sombrio Que toda temporada de Teen Wolf tem Mas com um nível meio regular Um nível um pouco mais baixo do que as outras temporadas Mas essa temporada é incrível E eu não consigo entender o porquê que ela fica em penúltimo lugar nessa lista Para os críticos, tá? Não é minha opinião aqui É a opinião dos críticos por enquanto Agora indo para a temporada que tem um pouco mais de avaliação dos críticos Que os críticos gostam um pouco mais Começando com a sexta temporada que dá para ver, né? Que é uma das minhas favoritas Quando estreou a sexta temporada parte 1, né? Da parte dos Cavaleiros Fantasmas Essa era a única temporada que tinha 100% de aprovação Mas aí depois lançou a sexta temporada parte 2 E não agradou muita gente E depois a temporada diminuiu para 83% de aprovação Ou seja, é uma queda muito gigantesca De 100% para 83% É uma coisa assim, bizarra Mas eu particularmente prefiro a sexta temporada parte 2 Do que a sexta temporada parte 1 E agora o top 3 das favoritas dos críticos Em terceiro lugar, minha gente Fica a terceira temporada Com 88% de aprovação Aposto que nesse momento agora Você deve estar impressionado Porque vocês achavam que A terceira temporada deveria ser o top 1 dos críticos E eu particularmente não entendo Porque a terceira temporada Para os críticos eles deveriam ter analisado um pouco melhor Afinal de contas tem os melhores plots Eita trovoada A terceira temporada acontece de tudo Acontece desde o Scott evoluindo para um lobisomem alfa Ou um plot assim incrível Acontece da Kate voltar Acontece da Alison morrer Acontece da Lydia ser descoberta como uma Banshee Acontece também De um personagem mais bonzinho Um personagem mais carismático Que é o Stiles ficar do mal O Void Stiles Acontece de tudo nessa temporada E mesmo assim ela não é a favorita dos críticos Em segundo lugar Fica a segunda temporada E é meio cômico Porque a terceira temporada fica em terceiro lugar E a segunda temporada fica em segundo Mas é incrível E essa segunda temporada eu acho incrível Minha gente Tem uma trilha sonora incrível Tem uma ambientação impecável Na minha visão que passa assim muito tempo na floresta Mas ao mesmo tempo na cidade Vai intercalando ali Com o bairro deles ali Uma palhaçada Que eu acho incrível E como vocês já devem ter percebido Em primeiro lugar Para os críticos Fica a quinta temporada E eu consigo entender Mas ao mesmo tempo Eu não consigo entender Acho que todo mundo que já assistiu O Team Wolf Sabe que a quinta temporada É um terror bem terrorístico mesmo Mas ao mesmo tempo São coisas que os críticos Normalmente não gostam Então eu não consigo entender Muito bem Por que a quinta temporada É a favorita dos críticos A não ser que seja Porque a quinta temporada É muito focada na Lídia Mas eu não sei se é por causa disso Mas pode ser E agora eu vou expor A minha lista De temporadas favorita Em primeiro lugar Na minha lista Fica a segunda temporada Acho que vocês já perceberam Que eu gosto muito Da segunda temporada Antes a minha temporada favorita Era a sexta temporada Parte 2 Mas agora é a segunda temporada E em segundo lugar Na minha lista Fica a primeira temporada Porque pra mim Não tem como Não deixar ela em segundo lugar Ou pelo menos no top 3 Foi logo da primeira temporada Do primeiro episódio Que eu comecei a gostar de Teen Wolf Por isso que eu falo Que é uma série Que me agrada em tudo E em terceiro lugar Eu coloco a sexta temporada Que no meu caso Na minha lista Antes era a primeira favorita Mas agora é a terceira Nessa época Eu não tinha nem na Netflix Essa temporada Então assim Pense uma coisa Que me marcou muito Mas eu quero saber de vocês Qual é a temporada favorita de vocês Vocês têm que escolher só uma Se você gostou Deixa o seu like Não esqueça de não se inscrever Aqui no canal Me siga lá no Instagram Arroba Rodrigo Underline T W Underline Inclusive Quando lançou o filme De Teen Wolf Eu coloquei a Paramount Plus Pra muitos inscritos Então se você não me chamou Na época Você perdeu Então gente Foi esse vídeo E até o próximo vídeo Não é eu hein Clica em outro vídeo Tá minha gente Vamos me ajudar Clica aí Em outro vídeo Porque isso vai me ajudar Muito Vamos lá Querer Vamos Vamos ajudar aqui Né Né Tchau 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 Tchau